Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar essa deliciosa esfirra fechada, né? Uma esfirra, gente, acabou de sair do forno essa daqui, por isso que ainda tá na assadeira e olha que linda! Bem quente, olha isso, gente, olha o brilho, olha o brilho dessa esfirra, bem quente, não, olha a maciez dessa esfirra, olha! Vou te mostrar, olha, de pertinho, aí agora pra você ficar com vontade de fazer essa esfirra e fazer e ganhar muito dinheiro! Olha o tanto de recheio nessa esfirra! Hum! Que delícia! Massa fofinha! Olha isso! Vou te ensinar todos os pulos do gato agora, bora lá? Eu vou te mostrar agora como eu fazia quando eu vendia salgados, tá? Essa daqui é uma massa de esfirra da minha família, tá bom? Então eu vou te passar agora todos os pulinhos do gato pra ela render bastante. Eu tenho meio quilo de carne moída de segunda, tá? Olha, gente, eu cometi um erro, né? Porque a minha tia, na época, que eu fui comprar a primeira vez pra aprender a fazer esfirra, mandou ir comprar carne moída de segunda e eu pedi patinho moído na hora, de primeira. Pensa! É vivendo e aprendendo, né? Com esse meio quilo de carne moída de segunda, eu tenho dois tomates grandes, sem semente, bem picadinho. Eu tenho uma cebola grandona também, bem picadinha. Eu tenho um pimentão amarelo, do tamanho médio, bem picadinho. E eu tenho aqui, olha, cheiro verde a gosto. Eu gosto de colocar bastante, tá? Então você vai colocando aí, caso você queira colocar também pimentão verde, pimentão vermelho. Fique à vontade que só rende. Aqui eu tenho uma colher de sopa de chimichurri. Eu tenho meia colher de sopa de tempero baiano prêmio, tá? Eu tenho também uma pitada só de pimenta caiena. Fica maravilhoso, mas eu também faço com pimenta do reino, às vezes, quando eu não tenho essa pimenta caiena, tá bom, gente? Então agora não tem segredo. É ir misturando, ah, e uma colherinha bem rasinha de café de sal. Aqui eu acrescento vinagre. A gente não costuma, na minha família, acrescentar limão, todas as vezes, não. Só quando não tem vinagre mesmo, por quê? Porque o limão, nossa, ele ajuda a soltar água demais, gente. Esse aqui é o vinagre que eu uso, tá? Vinagre de arroz. Já fiz também com vinagre de álcool, já fiz com vinagre de maçã, mas o vinagre de arroz, nossa, ele ganhou meu coração. Aqui agora eu deixo essa carne moída descansando e já vou pra massa. A carne moída, ela vai soltar água, tá? Então já se prepara. Meio quilo de farinha de trigo, é o que eu tenho aqui. Aí já vou acrescentando o açúcar, o fermento, o óleo, o leite. Tem sal também nessa massa, tá? Eu começo misturando aqui, olha, as medidas vai estar pra você na descrição do vídeo de tudo que eu tô usando, pra você não ficar perdida aí, tá bom? E eu quebro um ovo. Dou uma misturadinha bem leve na massa e quebro um ovo ali. É um ovo inteiro. O que eu tô usando aqui é um ovo médio. Eu polvilho um pouquinho de farinha de trigo na bancada e já jogo, gente. Eu já nem perco tempo. Você pode fazer essa massa aqui na batedeira. Olha, cinco minutos na batedeira sovando, ela já fica maravilhosa. É uma massa tão gostosa de trabalhar, tão gostosa, que você não vai nem acreditar. Aqui as medidas que eu tô te passando é pra meio quilo, tá bom, gente? De farinha de trigo, meio quilo de carne moída, porque essa receita aqui, ela te rende aproximadamente 30 esfirras grandes, tá? É isso mesmo, rende esfirra demais. Eu sovei a minha massa, acreditem, se quiser, por sete minutinhos numa moleza. Eu fui sovando e fui sovando mais um pouquinho. Olha, gente, eu sovo mais que isso, mas eu acabei de vir de uma live, que eu tava fazendo uma live lá na minha outra página, né? No IG. Tava fazendo uma live lá de um bolo de chocolate, chocolate tudo, que vai ser um bolo de festa. Aí, essa massa tava descansando e já corri pra cá de volta pra terminar. Sovei por sete minutinhos. Aí, olha como que eu sovei ela. Joga pra um lado, joga pro outro e passa a farinha ali embaixo. Olha, não fique pondo mais farinha. Foi 500 gramas de farinha exato aqui, gente. Deixei um pouquinho pra dar uma polvilhadinha. E sempre que ela estiver querendo agarrar, você não coloca mais farinha de trigo, não. Sabe por quê? Pra sua massa não ficar ressecada. Pra você não perder esse ponto que eu tô mostrando pra você aqui agora, tá? Aí, eu sovei no total essa massa por sete minutos exatos, tá? Ela fica lisinha, ela fica fofinha. Ótima de trabalhar. Eu deixo depois essa massa descansar num bolo com um pouquinho de farinha de trigo no fundo do bolo. Só pra não grudar. Você pode passar azeite também. E essa massa tem um pulo do gato, tá? Aqui, junto com o óleo que foi nessa massa, ela tem uma colher de sopa de azeite. Então, já vou te passando esse pulo do gato aqui agora. Porque se você não ver o vídeo todo, lá nas medidas na descrição, vai estar somente o que você viu aqui. Porque eu não mostrei colocando o azeite, mas o azeite está junto. Então, se você viu, você já sabe que o pulo do gato está no azeite misturado com óleo. A minha carne moída já descansou e agora eu preciso passar ela pela peneira. Retirar todo esse excesso desse suco que ela solta. Ou por causa do limão, ou por causa do vinagre que você colocou nela. E também por causa da cebola, que é uma cebola grande, né? A cebola ajuda também a soltar bastante água. A nossa carne moída, ela não é refogada no fogo antes. Olha, você viu o tanto de água que soltou? A nossa carne moída, ela entra exatamente assim na nossa massa, tá? Aí agora é momento de polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. A massa é assim mesmo, ela fica um pouquinho, levemente pegajosa, gente. Mas nada assim surreal não, tá? E espalha ela aí que você vai ver rapidinho que ela fica boinha de trabalhar. Vai fazendo assim, espalhando ela. Depois já vem cortando em tamanhos iguais. Se você não tiver balança, não tem problema, tá bom? Minha família sempre fez sim balança dessa maneira aqui, olha. Passa o corte. Ela rende exatamente, gente, 15 esfirras, tá? Mas aqui eu fiz em D13 porque eu quero um pouquinho mais de massa a minha esfirra, tá? Mas ela rende exatamente 15 com uma massa um pouco mais fininha e mais recheio, que é o que o cliente gosta, mas eu sou ao contrário. Eu amo a massa da esfirra. Aí você vai ver que a minha fica um pouquinho, muito fofinho, mas um pouquinho maçuda depois. Aqui estão as bolinhas que eu acabei de fazer. Cobre sempre com um pano pra não ressecar a tua massa, tá? Não precisa borrifar água nem nada. Aqui eu coloco, olha, um pouquinho de farinha de trigo pra ela não grudar, porque ela é uma massa extremamente úmida. Ela fica aqui úmida, querendo dar uma agarradinha, mas você consegue trabalhar com ela normalmente. Pode fazer, pode confiar. Olha, separa um pouquinho de água aqui do teu lado, tá? Que é pra você passar ao redor. Sabe quando a gente vai colar o pastel pra poder depois modelar com garfinho? A gente faz a mesma coisa aqui na esfirra, que é pra ela não abrir. E sabe esse nosso recheio de carne moída aqui, que não foi refogado? Você pode refogar também, se você quiser, tiver algum probleminha, né? Você pode dar uma leve refogada, mas não refoga muito não. Refoga só pra dar aquela secadinha nele, tá? Vai ficar uma delícia também. Mais pra frente, se você quiser, posso ensinar como faz outro modo, tá? Próxima esfirra que eu vou ensinar aqui no canal vai ser a de calabresa com azeitona. Também que a receita da minha família que fica uma delícia, tá? Olha, um pouquinho de água vai passar da lateral, mas não precisa encharcar. É só passar assim, gente. Dessa maneira que eu tô te mostrando. Olha como o nosso recheio fica colorido. Você gostou? Olha, essa nossa receita aqui, ela rende... Ela rende muito bem. E se você fizer de um quilo, ela vai te render 30 esfirras, tá? E olha, 30 esfirras dá pra você vender aí na tua lanchonete com um preço legal. Tem gente que vende, né? Um real, porém, não é com essa quantidade de recheio. É muito simples fechar ela, tá vendo? Você primeiro fecha uma parte e depois fecha outra. E assim você vai fazendo todas. É muito fácil, gente. Eu acho o salgado mais fácil de fechar, de modelar, de fechar. É a esfirra. Olha, você só aperta no meio como se você viesse fechando uma camisa, né? Aí aqui em cima você deixa por último. Não é muito facinho de fazer, gente. É muito facinho. Olha, vai vendo o vídeo no passo a passo, caso você não tenha prática. Vai vendo como que eu fecho. Volta o vídeo. Vê de novo. Essa parte eu puxo depois, aperto, ó. E é importante, como eu tava falando pra vocês, retirar todo o suco da carne moída. Senão a sua carne moída vai abrir o fundinho lá no forno, tá? Enquanto... E também, gente, aqui eu tô fazendo todas grudadinhas aqui, ó. Porque eu já quero economizar tempo aqui que eu tô fazendo outras coisas mais pra mostrar a receita pra você. Mas se for pra vender, não deixe uma coladinha na outra. Porque lá no forno ela cresce mais, tá? Aqui, ó, nem precisa deixar ela descansar. Daqui ela já vai pro forno por aproximadamente 30 minutinhos, tá? Você vai ver que essa misturinha aqui de uma gema com uma colher de sopa de leite, dá pra você passar em todas as suas 13 esfirras aqui, tá? E lá no forno ela vai a 180 graus. O forno sempre pré-aquecido antes 10 minutinhos. Ela fica por 30 minutos lá, ok? Mais um pulo do gato que eu tenho pra dar pra vocês, que eu vou ressaltar aqui mais uma vez. Olha, aqui eu tenho uma gema e uma colher de sopa de leite. Não craquela de maneira alguma. Bom, quem não tem muita experiência com esfirra, normalmente passa só a gema, tá? Mas quem tem experiência com esfirra, sabe que a gente deve passar uma gema. Pra cada gema é uma colher de sopa de leite, tá? Então, gente, preste muita atenção nisso e não craquela. Olha aqui, as nossas esfirras assaram exatamente por 29 minutos. Não craquelaram, ficaram perfeitas, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós, tchau!